Oi, amores! Tudo bem? Eu sou Madeleine Lasco e tenho uma confissão a fazer. Eu vi o especial do Felipe Neto na Netflix e gostei. Eu não sei o que eu vou fazer da vida. Estou aqui para pedir conselhos, porque o que ocorreu foi o seguinte. Eu sou do tipo, grupo de mães que proibiram Felipe Neto, Lucas Neto, qualquer neto, não quero nem ter neto, de tanto que me encheram o Sáxis 2, aquelas histórias de Nutella e gastam não sei quanto, como gastar não sei quanto e não sei quanto tempo, ensinando o menino a desrespeitar pai e mãe. Achava uma implicância que eu tinha, uma implicância, uns vídeos assim muito metidinho, muito cheio de ódio, enfim. Aí eu falei, não, eu vou ver esse especial que esse rapaz fez na Netflix para eu poder falar mal, né? Brasil é bom. Não estou aqui falando, ah, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa... eu nem conheço, não conheço ele, não convivo, não tenho como saber ter nada contra ele, nem nada a favor dele, porque eu não conheço direito, né? Sei quem é só. Aí, no especial, vamos dizer, o que que eu gostei, que eu achei legal? Achei legal ele falar da experiência de vida dele, como é que foi. É um especial que tem ele, um alter ego, né, dele, que é o Felipe que aparece no vídeo, e o Felipe quem é, seria ele de verdade, que ele tenta traçar essa divisão, acho que até, como o marketing é sensacional, porque dá uma limpada na barra dele, gostei que ele admitiu que ele começou a fazer vídeos pegando pelo viés do ódio mesmo, porque isso dá engajamento. Vejo poucas pessoas admitindo isso. E é verdade, se você pegar pelo estômago das pessoas, pelo que elas odeiam, as pessoas se dedicam com muito mais, vamos dizer, consistência ao que elas odeiam, do que aquilo que elas amam, que é um negócio bem doido. Falou das bobagens que ele já disse, fez meia culpa ali, sem tentar se desculpar, sabe? Ah, eu disse isso, mas é por causa daquilo, que é o cara que não está se desculpando, ele está se justificando. E eu acho isso uma, olha, eu acho isso tão homem calcinha, toda vez que eu vejo um homem se justificando, quando eu devia só falar, ó, desculpa, fiz uma merda, eu tenho vontade de fechar a mão na cara. E ele foi homem, foi homem, pediu desculpa, falou que errou mesmo, que era um idiota, eu fiquei assim. Aí, falou um negócio sobre os professores, que eu achei o máximo, sobre a valorização do professor, a necessidade de valorização do professor que a gente tem, mundo de babaca, fazendo campanha contra o professor. Professor doutrinador, te dá uma classe de 45 moleque, um brigando com o outro, tudo que vem de ambiente violento, pai e mãe que bebe, que usa droga, vai ver se você consegue doutrinar. Doutrinação é problema de família que não conversa com o filho, família de classe média, que acha que ser pai e mãe é você ter um filho lá, enfiar num quarto e dar brinquedo. Isso aí é quem tem problema com doutrinação. Quem tem valores em casa, não tem esse problema. E a maioria das famílias que não tem valores, se tivessem conseguido alfabetizar o suficiente pra doutrinar o filho, a família já tava feliz, já tava, porque tava doutrinado, mas sabia ler e escrever, talvez até fazer uma conta pra ser caixa de supermercado. Enfim, o que eu quero dizer é que eu gostei do especial desse rapaz na Netflix. Achei, inclusive, bom ator. Enfim, não sei o que fazer com essa informação. Queria saber se você já passou por isso, pra ir ver uma coisa que você foi olhar só pra você poder falar mal e aí no fim você acha o negócio legal. Não é por isso que liberei Felipe Neto em casa, porque uma coisa é o meu entretenimento, eu, pessoa adulta, que vou lá e vejo livremente, a outra é o meu filho que tem oito anos. O que eu vejo não necessariamente é o que ele vê. Mas eu acho que nesses tempos dessa polarização maluca, vale a pena esse questionamento. Pra vocês terem uma ideia, o Felipe Neto me bloqueia no Twitter, porque eu já devo ter falado algumas poucas e boas dele, porque os vídeos dele pra criança eu realmente não gosto. Agora, eu gostei desse. Como que você faz quando se encontra nessa situação? Que é uma pessoa de quem você não deveria gostar. Mas você olha ali e fala, puxa, gostei. Bom, amores, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, seja patrão do meu canal, contribua lá no meu apoia-se. Apoia-se barra Madeleine Lasca. A gente tem um grupo de WhatsApp incrível dos apoiadores. Gostaria muito que você fizesse parte. Beijo. Amo vocês. Amo vocês.